A atmosfera diferente hoje aqui Vejo os sinais, sinto o seu agir O impacto da glória começou Destino grau, só que é? É a chequebra Vejo as faixas se queima e não se consome Eu já posso perceber que o céu desceu aqui A glória do Senhor é possível sentir Um bom beijo nas águas eu já posso ouvir Vendo imperdoados, só que é só a igreja A glória do Senhor é possível sentir Eu sinto o peso da glória Da glória de Deus Há anjos ministradores em todo lugar Crianças, jovens, adultos em um só mover É a explosão de milagres e muito poder Eu sinto o peso da glória, da glória de Deus Há anjos ministradores em todo lugar Crianças, jovens, adultos em um só mover É a explosão de milagres e muito poder Parece que o céu desceu Parece que a igreja subiu Darte, moça, é do céu O loucão do santo seriu Está aqui a rosa de Saron A brilhante estrela da manhã Aquele que a glória levanta Transportante é este lugar De glória Quantos podem sentir a glória do Senhor Aqui nesta noite? Eu sei que eu sentirei aqui Aleluia! 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 Se queimar em nosso costume Eu já posso perceber que o céu desceu aqui A glória do Senhor é possível sentir Uma vez que muda as águas Eu já posso ouvir Tem que o que tu ouve Só pra sofrer a igreja A glória do Senhor é possível Nós sentimos aqui Eu sinto o peso da glória E sabe onde a glória está? Aqui nesta noite Aleluia! A anjos ministradores em todo lugar Crianças, jovens, adultos Em um só mover É explosão de milagres E muito poder Eu sinto o peso da glória É a glória do Senhor Na glória do Senhor A anjos ministradores em todo lugar Crianças, jovens, adultos Em um só mover É a explosão de milagres E muito poder É a exposição de milagres que vão no poder